Aí, não grita, é o DJ? Ixi, DJ J.R. no beat É moleque, não grita mesmo Aí falsidade hoje não, tá ligado? É o V7 na voz e nada muda Desde sempre sim procurei o meu progresso E dentro de mim saberia que era o certo Foi questão de tempo, eu alcanço a o sucesso Desacreditado, fica pasmo sem mistério Tô voando baixo, a triumpe eu acelero Nós é cria, é fato, falsidade hoje eu não quero E pros falsa amigo, eu venho tratar como verme É poucas palavras, sai de mim, muito perreco É poucas palavras, sai de mim, muito perreco É poucas palavras, sai de mim, muito perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô distante de perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô vivendo o meu progresso Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô distante de perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô vivendo o meu progresso Desde sempre sim procurei o meu progresso E dentro de mim saberia que era o certo Foi questão de tempo, foi questão de tempo, eu alcanço o sucesso Desacreditado, fica pasmo sem mistério Tô voando baixo, a triumpe eu acelero Nós é cria, é fato, falsidade hoje eu não quero E pros falsa amigo, eu venho tratar como verme É poucas palavras, sai de mim, muito perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô distante de perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô vivendo o meu progresso Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô distante de perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô vivendo o meu progresso Aí, não grita, é o DJ? Ixi, DJ J.R. no beat É moleque, não grita mesmo Aí, falsidade hoje não, tá ligado? É o V7 na voz e nada muda E pros falsa amigo, eu venho tratar como verme É poucas palavras, sai de mim, muito perreco É poucas palavras, sai de mim, muito perreco É poucas palavras, sai de mim, muito perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô distante de perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô vivendo o meu progresso